A palavra ao próximo inscrito, o deputado Dirceu Dalbem, tem a palavra a vossa excelência. Senhor presidente, muito boa tarde, muito boa tarde a todos, colegas, deputados, deputadas. Em primeiro lugar, sempre agradecendo a Deus pela vida, pela saúde, permitir a nós estarmos aqui, mais uma vez, desenvolvendo o nosso trabalho enquanto parlamentar eleito pelo Estado de São Paulo. Quero aqui meus sentimentos ao Ricardo Melão, o nosso deputado, pelo falecimento de seu pai, uma pessoa que muito contribuiu para o nosso Estado e para o nosso país. Presidente, nobres deputados, deputadas, está em discussão nesse momento, não é o mérito do projeto, mas sim, a urgência, e concordo plenamente com a urgência, já antecipo o meu voto favorável, e quero aqui, presidente, parabenizá-lo, vossa excelência, a mesa, por tomar atitude. Mesmo que, de certa forma, existam críticas por parte de alguns parlamentares, é legítimo as críticas, mas aqui eu quero parabenizar a sua atitude. É importante não ficar na inércia, e vossa excelência está tomando providência. Eu prefiro, às vezes, errar por tomar a medida do que não tomar. Isso não quer dizer que o senhor errou, o senhor acertou ao tomar a medida. E nós vamos analisar o mérito do projeto. Na questão do mérito do projeto, eu também tenho alguma sugestão a fazer, penso que é possível melhorá-lo, e estarei discutindo isso no momento oportuno na discussão do projeto. No momento é isso, senhor presidente, e mais uma vez, dizer que vossa iniciativa, a iniciativa da mesa, tem o meu apoio, a minha compreensão, e mais uma vez, parabenizá-lo pela atitude. É isso pelo momento, e no mérito do projeto, na discussão do projeto, tem algumas sugestões para estar colocando e algumas emendas que estou providenciando. Um grande abraço e que Deus continue nos abençoando. Obrigado, deputado Dalbem, agradeço as palavras e agradeço também não ter utilizado o tempo na sua totalidade. Obrigado. Obrigado.